E agora, para aplicar, a gente tem que lembrar algumas derivadas, ok? A derivada de cotangente vai ser menos cossecante ao quadrado de x. E a derivada de cossecante vai ser menos cossecante vezes cotangente. Quando a gente substitui, então, essas derivadas aqui e aqui, nós vamos chegar, então, nessa resposta aqui. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí, e hoje a gente vai estar resolvendo umas questõezinhas que foram da P2 de cálculo da UFRJ. Então, pessoal, antes de começar a resolver essas questões, eu vou te falar qual vai ser a dinâmica aqui. A ideia é, eu selecionei algumas questões e vou resolver, e ao longo que eu vou resolvendo, eu vou explicando um pouco da matéria, dizendo o que você tem que aplicar para sair daquela questão, belezinha? Ao total desse vídeo, vão ser três questõezinhas resolvidas para vocês, tá? Mas, então, além desse vídeo, eu queria contar uma coisinha. Nós temos produzido vários vídeos para vocês, tanto de cálculo, química, física. Então, para você ficar inteirado do que está rolando aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você fica sabendo aí das novidades. Belezinha? Mas, chega de papo, vamos agora resolver algumas questõezinhas aí da P2 da UFRJ. Então, eu trouxe aqui a nossa primeira questão, que ela pede justamente para a gente calcular o conjunto de todos os números críticos da seguinte função, ok? Ele dá algumas opções, mas o que a gente precisa saber para resolver essa questão? A primeira coisa é um ponto crítico. Um ponto crítico, galera, ele vai ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de inflexão, beleza? Isso vai ser um ponto crítico, ok? E o conjunto desses números críticos vai ser justamente em qual X a gente vai ter esse máximo, esse mínimo ou esse ponto de inflexão. Então, é muito comum os professores pedirem provas para a gente calcular esses pontos críticos. Ele pode pedir qual é o máximo da função, qual é o mínimo da função. E, para a gente descobrir qual é o ponto crítico, o que a gente tem que fazer é achar a derivada e igualar a zero. Onde a derivada for zero, a gente tem um ponto crítico. Então, vamos aplicar isso para essa função? Então, o nosso passo 1 vai ser o quê? Vai ser achar, então, a derivada da nossa função. A gente tem a seguinte função, belezinha? X elevado a 7 sobre 9 vezes X menos 2 ao cubo. Repara aqui que eu tenho um produto. Então, para calcular essa derivada, eu vou ter que aplicar a regra do produto, que vai me dizer o quê? Que a derivada, que tem um produto de duas funções, vai ser o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, escrevendo de uma forma genérica, a nossa derivada aqui vai ser o quê? O Y' vai ser o nosso X elevado a 7 nonos, a derivada dele, belezinha? Vezes a derivada, vezes, desculpa, o nosso segundo, que vai ser o X menos 2 ao cubo, belezinha? Tudo isso mais, repito, o primeiro, eu vou botar aqui para ganhar espaço. Então, repito, o X elevado a 7 nonos, belezinha? Vezes a derivada do segundo, que vai ser o quê? X menos 2 ao cubo, tudo isso, derivando aqui. Pronto, apliquei minha regra do produto. Então, a gente precisa agora calcular essas derivadas. Mas, para calcular essa derivada aqui, a gente cai em um outro problema. Aqui, a gente tem um produto, a gente tem X menos 2, vezes X menos 2, vezes X menos 2. Mas a gente consegue resumir isso com X menos 2 ao cubo. E aqui, a gente tem uma função dentro de outra função. Quando isso acontece, a gente aplica a nossa regra da cadeia. Por quê? Aqui, nós temos o X menos 2, que seria o nosso G, dentro de uma função X ao cubo, ok? E quando isso acontece, a nossa regra diz que a derivada vai ser derivada do de dentro, vezes a derivada do de fora, com o de dentro, dentro. Belezinha? Então, vamos escrever como é que fica. Então, essa parte aqui, vou destacar só essa parte aqui, tá bom, pessoal? Para não ter que escrever tudo isso. Então, essa derivada seria o quê? A derivada do de dentro, que é o X menos 2. Então, eu vou botar aqui um colchete. Então, seria o X menos 2, a derivada dele. Belezinha? Opa, deixa eu pintar isso aqui de preto, porque isso aqui é toda essa parte aqui. Vezes, derivada então, de quem está dentro, vezes a derivada de quem está fora, que vai ser então o X ao cubo. Belezinha? Com o X menos 2 dentro. Belezinha? Vai ser essa derivada. E agora, assim que a gente já sabe quais regras a gente tem que aplicar, vamos aplicar e achar a nossa derivada aqui? Vamos lá. Então, aplicando o que a gente achou, a gente começa pela regra da cadeia. Vou botar aqui a regra da cadeia. que como a gente viu que a derivada de X menos 2 ao cubo vai ser a derivada de quem está dentro, que é o X menos 2. Derivada de X menos 2 vai ser igual a 1, vezes a derivada de quem está fora, que é o ao cubo. Então, derivada do polinômio, a gente bota o índice para frente e o nosso expoente vai ser ele menos 1. Então, isso aqui vai ser ao quadrado. Quem está dentro, o X menos 2. Então, já aplicamos aí a nossa regra da cadeia. Lembrando que isso aqui é a nossa parte rosinha, isso aqui é a nossa parte rosinha e isso aqui vai ser a nossa parte verdinha. Beleza? Agora, então, a gente pode ir para a regra do produto. Deixa eu trazer aqui de novo para a gente. que estava, então, sendo Y' vai ser... Vou fazer aqui a nossa função também. A derivada do primeiro, derivada de X elevado a 7 a 9, expoente 7 a 9 cai para frente, X elevado a 7 a 9 menos 1, então, isso vai ser menos 2 sobre 9. Belezinha? Que multiplica o segundo, que vai ser o X menos 2 ao cubo, mais, repito o primeiro, que é X 7 a 9, vezes a derivada do segundo, que a gente acabou de fazer aqui, né? Que vai ser, então, 3 que multiplica X menos 2 ao quadrado. Belezinha? Aplicamos aí a regra do produto. Só destacando aqui, ó, isso aqui veio daqui, isso aqui veio daqui, essa parte veio daqui, e essa parte veio daqui. Belezinha? Então, a gente já achou a nossa derivada. Eu falei lá no início que a derivada, que o ponto crítico é quando a derivada se iguala a zero. Então, o nosso próximo passo é igualar a zero. Belezinha? Nós tínhamos, então, essa derivada aqui, nós estamos igualando ela a zero. Como assim está meio estranho, está meio feio, a gente pode dar uma mexida nela, e ajeitando tudo isso, a gente chega nessa função, que é a mesma coisa igualada a zero. Tá bom? Quando a gente passa esse denominador para esse lado, ele some. Então, ela vai zerar quando X menos 2 ao quadrado vezes 2, que multiplica 17X menos 7, foi igual a zero. Então, aplicando, para a gente igualar a zero, como isso é um produto, ela vai zerar em dois momentos. Quando esse termo do produto, esse fator do produto zerar, ou quando esse fator aqui, que tem X, zerar também. Então, ela vai ser zero quando X menos 2 ao quadrado foi igual a zero. Ok? Então, ela vai ser zero quando X menos 2 foi igual a zero. Então, ela vai ser zero quando X foi igual a mais 2. Belezinha? ela também vai ser zero quando essa parte aqui zerar. Então, ela vai ser zero quando 17X menos 7 foi igual a zero. Passando 7 para o outro lado, a gente vai ficar com 17X igual a mais 7. Isso vai ser igual a X que é igual a mais 7 sobre 17. opa, tem mais chance dela zerar? Não, porque são as únicas formas que a gente tem de substituir o X aqui. Com isso, então, a nossa resposta vai ser o conjunto que tem 2 7 sobre 17. Belezinha? Que se você olhar lá no enunciado, você lembrar, vai ser a letra E. Então, com isso, a gente resolve a nossa primeira questão. Então, que é que é fechar ponto crítico, deriva igual a zero. Passando para a nossa próxima questão, é uma questão mais direta, né? Ele fala aí, a derivada da função f de X cotangente de X mais 4 sobre 3 cossecante de X é dada por... Então, galerinha, nessa questão, a gente tem que fazer apenas uma derivação. Mas, por que eu trouxe ela aqui? Porque a gente vai ter que aplicar a regra do quociente, porque a gente está aqui com uma fração, belezinha? E é uma derivada que envolve aí derivadas trigonométricas. Então, para a gente lembrar aí de algumas relações trigonométricas e algumas derivadas, porque o professor também gosta de cobrar isso da gente. Belezinha? Então, vamos resolver aí essa questão. Ah, antes de resolver essa questão, uma dica. Se você aí não está lembrando direito ou não se dá muito bem com essas funções trigonométricas, a dica é aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, a gente tem um link que vai para os resuminhos. Então, dá uma olhada lá, que lá talvez tem um material que possa te ajudar a mandar revisada nesse conteúdo. Tá bom? Além desses vídeos, desses resuminhos, desculpa, de cálculo, de matemática, a gente também tem resuminhos de física, de química, de diversas matérias. Então, vale a pena dar um conferir lá e procurar os resuminhos que vão aí te ajudar. Tá bom? Mas, continuando aqui nessa questão, vamos então fazer o primeiro passo que vai ser então aplicar a regra do quociente. nós temos aqui a seguinte função, ok? Então, nós temos o nosso numerador, que é a nossa parte de cima, o nosso denominador, que é a parte de baixo, e a regra do quociente, ela vai dizer o seguinte, quando eu tenho uma parte dividindo outra, a minha derivada vai ser derivada do primeiro vezes o segundo menos menos o primeiro vezes a derivada do segundo. É bem parecido com a regra do produto, sendo que no produto a gente soma, aqui a gente diminui. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe, vai ser tudo isso sobre o segundo ao quadrado. Então, aplicando a regra do quociente para essa função aqui, nós temos que o nosso y' vai ser igual à derivada do primeiro, que vai ser então cotangente de x mais 4, vezes o segundo, que vai ser então 3 cossecante de x. Belezinha? menos repito o primeiro, então repito aqui a cotangente de x mais 4, a derivada do segundo, que vai ser 3 cossecante de x. Belezinha? Tudo isso sobre 3 cossecante de x ao quadrado. Belezinha? Então, nós já montamos a nossa formulazinha, agora então é derivar a cotangente e a cossecante para achar como fica aí a nossa derivada total. ok? Então, aplicando, nós estávamos com isso aqui e agora para aplicar a gente tem que lembrar algumas derivadas, ok? A derivada de cotangente vai ser menos cossecante ao quadrado de x e a derivada de cossecante vai ser menos cossecante vezes cotangente. quando a gente substitui então essas derivadas aqui e aqui nós vamos chegar então nessa resposta aqui. Belezinha? Então, com isso a gente já derivou então a gente já finalizou a questão. Porém, entretanto, todavia, quando você for olhar as opções que o problema deu, você vai ver que nenhuma delas é essa aqui. Ok? Temos lá opções que tem 3 cossecante de x aqui no denominador. Temos opções que tem esse termo aqui que é o 4 cotangente de x mas não temos opções que tem esse cossecante ao quadrado e esse cotangente ao quadrado. Então, vamos dar uma mexida nele para chegar numa função que tem ali nas nossas opções. Tá bom? Então, esse vai ser o nosso passo 2 arrumar a expressão. Como eu falei, a gente está com um problema na expressão nessas partes aqui de cima, né? Nesse cossecante ao quadrado e nesse cotangente porque nenhuma das opções tem esses termos. Ok? Então, vamos dar uma mexida nele. Como eu falei, vale a pena consultar o resuminho que você, se você não lembra, nós temos aí algumas relações trigonométricas. e uma que a gente tem que lembrar é o que é cotangente e o que é cosecante. A cotangente é o contrário da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser o quê? Cosseno sobre seno. Como aqui cotangente está ao quadrado, eu botei o nosso cosseno sobre seno ao quadrado. Belezinha? Já a cosecante ela vai ser 1 sobre secante. Se aqui está ao quadrado, então a cosecante vai ser o quê? 1 sobre seno ao quadrado. Belezinha? Então, substituindo aqui, a gente ficaria que menos cosecante ao quadrado de x mais cotangente ao quadrado de x vai ser igual a a cosecante vai ser, então, 1 menos seno ao quadrado de x e a cotangente vai ser cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Belezinha? Quando a gente junta isso, a gente vai ter que isso vai ser igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Belezinha? Ainda não tem nada parecido lá para a gente. Agora, eu vou trazer outra relação, que é essa identidade trigonométrica aqui, que nos diz que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Opa! Repara que se eu passo esse 1 para cá e esse seno para lá, eu tenho que cosseno ao quadrado menos 1 vai ser igual a menos seno. Então, isso daqui com essa identidade trigonométrica vai ser igual a menos seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Então, eu posso cortar, cortar, que isso vai ser igual a menos 1. Em outras palavras, isso aqui tudo vai ser igual a essa parte aqui igual a menos 1. Com isso, a gente tem uma resposta lá no enunciado que vai ser a letra B. Belezinha? Então, com isso, a gente fecha a nossa segunda questão. Vamos, então, para a nossa terceira e última questão. Então, pessoal, para essa terceira e última questão, eu trouxe uma questão de reta tangente que é um assunto que os professores também adoram cobrar aí de vocês. Belezinha? Mas antes da gente continuar fazendo esse exercício, diz aí se você está gostando desse vídeo e dá um like para a gente e se inscreve no canal. Lembrando que a gente vai continuar fazendo vários outros vídeos de diversos assuntos para vocês então é importante que você ative o sininho para você ficar ligado em todas as novidades. Vamos agora para a nossa última questão de reta tangente que é um assunto aí que sempre aparece em prova. Nós temos o seguinte, seja y igual a f de x uma função que satisfaz a seguinte equação 5 elevado a y é igual a x menos 4 elevado a 6 para qualquer que seja um x diferente de menos 4. Belezinha? qualquer x diferente de menos 4. Então a equação da reta tangente ao gráfico f no ponto 5.0 é a que temos as nossas opções. E para começar a fazer essa questão a gente tem que lembrar qual vai ser a equação geral da nossa reta tangente e ela vai ter essa cara aqui que ela vai ser o y menos o y0 onde esse y0 é o ponto que a questão deu belezinha vai ser igual a derivada no ponto x0 vezes x menos x0 que é o ponto que a questão deu. O que eu quero dizer com isso? A questão pediu para a gente achar a derivada não a reta tangente no ponto 5,0 ok? Então a nossa reta tangente vai ser y menos 0 ok? Que vai ser igual ao y' de x0 que no caso é a y' de 5 ok? Que é o nosso x0 vezes x menos 5 que é o nosso x0 ok? Reescrevendo isso isso vai ficar então como y igual a y' de 5 vezes x menos 5 ok? O que a gente precisa descobrir então galera? A gente precisa descobrir então quem é o nosso y' de ponto 5 A gente faz isso fazendo o que? Derivando a nossa função e colocando a função nesse ponto então o próximo passo é achar a derivada da nossa função então com isso a gente vai derivar desse lado e derivar desse lado ok? Aqui o y está como expoente então nós temos que fazer uma derivação implícita eu trouxe a questão porque ela também trata disso trata de derivação implícita se você tiver um pouco da dúvida como se faz a direção implícita não esqueça de olhar os nossos resuminhos que tem um resuminho sobre esse assunto para vocês tá bom? então fazendo a nossa derivação implícita aqui derivando o 5 elevado a y derivado a 5 elevado a y vai ser o que? 5 elevado a y que multiplica ln de 5 tá bom? isso é a nossa derivada quando a gente tem a variável aí no expoente como é uma derivação implícita a gente não pode esquecer do nosso y' aqui desse lado derivando aí em função de x agora vamos ter que aplicar novamente a regra da cadeia onde x menos 4 é a nossa função de dentro e o elevado a 6 é a nossa função de fora tá bom? essa derivada vai ficar 6 que aí multiplica x menos 4 elevado a 5 belezinha? agora vamos começar a ajeitar a nossa função repara que aqui a gente tem um 5 elevado a y e lembra que a nossa função foi essa? então vamos substituir esse 5 elevado a y por x menos 4 elevado a 6 para deixar tudo em função de x então com isso a nossa função fica vamos lá x menos 4 elevado a 6 que multiplica ln de 5 que multiplica a nossa derivada que é igual a 6 x menos 4 elevado a 5 ok? isolando aqui a nossa derivada a gente fica aqui y' vai ser igual a 6 que multiplica x menos 4 elevado a 5 sobre x menos 4 elevado a 6 ln de 5 repara que eu posso cortar aqui com isso aqui então nosso y' vai ficar 6 ln de 5 que multiplica x menos 4 belezinha? mas a gente não quer a nossa derivada a gente quer a nossa derivada deixa eu cortar aqui no ponto 5 então a gente vai querer y 5 a gente faz isso substituindo 5 onde tem x então isso vai ser 6 que multiplica ln de 5 que multiplica 5 menos 4 belezinha? 5 menos 4 é igual a 1 então a nossa derivada no ponto vai ser 6 ln de 5 belezinha? então já achamos nossa derivada no ponto vamos para o nosso último passo que é então substituir na nossa equação então substituindo nossa equação a gente vai ficar com y a nossa derivada aqui a gente acabou de ver que vai ser 6 sobre ln de 5 que multiplica x menos 5 belezinha? com isso a gente encerra nossa questão se você olhar nas opções você vai ver que essa opção é a nossa letra A belezinha? A de aprovado com isso a gente encerra esse vídeo espero que ele tenha te ajudado se você gostou dá um like nesse vídeo não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para saber sempre das novidades e se vai quiser reforçar um pouco esse conteúdo dá uma olhada nos nossos resuminhos que nós preparamos com muito carinho para vocês tá bom? um abraço pessoal tchau